Salve galera, professor Flávio aqui, canal Flávio Rale, seja muito bem-vindo, queridos. Hoje infelizmente não está sendo um dia muito bom, primeiro porque eu não estou conseguindo, tá? Eu não estou conseguindo, infelizmente eu não consegui fazer mais lives devido ao que aconteceu. Minha TV queimou e eu estou sem televisão. Tive que pegar a TV do meu quarto e aqui até conseguir botar a TV do jeitinho que ficasse bom, demorou, boa parte da tarde, eu recebi visita e aquela coisa toda. Mas hoje vamos ter um Highlight Night, dois jogos top, talvez mais dois jogos ainda, ainda quero ver se eu consigo fazer hoje. Além desses dois que eu passei, talvez mais dois de GTA San Andreas e Vice City. Então chega junto, fala Gabriel Henrique! Tamo junto! Leo015! É muito mala, mano, pô, nem fala, bicho, eu estou muito pistola, cara. Tô muito chateado, mano. Pô, velho. Tava tão de boa, tão de boa. Minha TV funfou de boa ontem, aí chega hoje e deu isso, cara. Mas não vou ficar desanimado não, porque você já me desanimou já. Eu comprei dois jogos para a gente brincar, tá? Infelizmente o outro eu preciso de uma cadeia interna. O que eu vou ter que fazer um lance aqui depois. Beleza? Deixa eu só me achar aqui na live. Tamo junto. Vamo lá, vamo jogar Maxman 2, tá? Vamo zerar. Eu até que tenho que mudar a imagem aqui, esqueci de mudar a imagem. Deixa eu só me achar aqui na live. E vamo jogar também. Tamo junto. O clássico. Pô, mano, Free Fire não dá, Leo, mas talvez amanhã, tá? Fala, Son Gohan, meu bicho solto. Chega aí. Então, o seguinte pra vocês, sente a pressão. A gente vai jogar dois jogos, tá? Talvez mais um jogo no final. Talvez pode ser um Free Fire. Gente, já que vocês querem jogar Free Fire, se ficar até o final do Harry Red Knight, tá? A gente faz no Free Fire. Vamo lá, hein? Não bota o carro na frente dos bois, mas vamo tentar. Beleza? Já que eu tô devendo vocês live, porque eu tô fechando nota, tá um inferno, galera. Putz, tem dias que eu tô dormindo seis da manhã pra acordar meio-dia, sabe? Mas vamo lá. Então vamo gravar um vídeo? Bora, vamo gravar um vídeo sim. Rafael Gamer, fala, meu querido, grande Rafael. Deixa eu só aqui. Eu tô aqui já. Deixa eu abrir aqui já o clássico de uma geração. Max Payne 2. Vamo lá. Tamo junto. Daqui a pouco, Prototype. Um clássico que eu comprei só pra gente poder brincar aqui na live, ok? Esse jogo aqui a gente vai jogar daqui a pouco. Um jogo 2009. Fechou. Se vocês quiserem fazer um Free Fire, depois que eu me cansar desse Holiday Night, a gente joga um Free Fire. Beleza? Mas por enquanto, vamo lá. É Rockstar. Se joga, bicho sol. Tamo junto. É nóis. O que que eu fiz aqui? Eu fiz merda aqui, sem querer. Ah tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí. Eu vou só fazer uma coisinha. Segura aí, galera. Segura aí. O que que tem de cesta, filho? Deixa eu só... É... Não, né? Analytics, o quê? Eu só quero mudar essa imagem que tá muito feia. Vou fazer essa na live. Pode ser, mano. Vamo fazer essa parada aí. Vamo sentar junto aí. Vamo conversar. Tô dentro. Deixa eu só mudar aqui a imagem aqui. Vou alterar. Vou colocar uma imagem que eu acabei de fazer. É tosca, mas eu fiz essa imagem. Ficou bem tosca. Deixa eu achar aqui. Games. Em mais edição. Editado. Cadê o Fortnite? Cadê o... É... Especial. Deixa eu ver. Tá no especial. Especial 2. Ó. Tá uma merda, mas vamo ver se rola. Vai, cadê? Tá. Aceitou. Beleza, moleque. Vamo lá. É... 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 Rally Night, hein? Deixa eu só mudar também aqui o jogo. Deixou. Acho que foi, hein? Caramba. Deu pau aqui. Eu não consigo ver nada nesse jogo, mano. Fala, viva o lixo pano. E aí, bicho solto? O que que é um 4v4? Ô, não entendi essa parada aí não, mano. Tá. Eu não mudei essa parada? Tá. Eu mudei. Agora, vamo botar aqui o nome do jogo certinho aqui. Pra não dar lag. Vamo lá. Não é Spec Ops. É... Tá. O título do jogo é... Max... Pain 2. Max... Pain... 2. Default ou Max Pain. Isso. Agora, pra eu salvar. Agora, já mudou a paginazinha aí. Beleza? Tamo junto, bicho solto. Chega junto. Pô, fechou. Vamo fazer. Vamo fazer. Tá. Vamo jogar um pouquinho, então. Beleza. Quem com Deus. Tamo junto. Desde que abriu o jogo. O jogo abriu, mas eu não consegui abrir. Bora, moleque. Vamo jogar, moleque. Vamo jogar. Que bosta é essa, cara? Por que ficou reduzido? Eu deixei o Woden na porta do seu quarto de pânico. E ficou reduzindo a tela, cara. Que viagem. Tá bom, com esse dane. Vai ficar assim mesmo. Ué, que estranho, cara. Peraí. Ficou muito estranho essa merda, cara. Deixa eu ver aqui. Caraca, tá muito estranho essa merda. Só vai, mano. Só vai. É porque eu mudei a configuração na TV aqui e tá uma brincadeira. Vamo ver opções aqui. Vídeo. Vamo fazer o seguinte. Voltar. Vamo sair. Vamo resolver isso aqui direito. Tá estranho isso aqui. Que louco, velho. Vamo botar aqui de volta. Vamo que vamo, bicho solto. Flávio Rale. Rale at night. Deixa eu ver se eu posso mudar isso aqui. Ah, tá. Agora eu posso botar mais. Ah, tá. Agora sim, pô. Agora sim, meu chulé. Agora sim. Pô, quer matar do coração, Max Payne? Que bagaço é essa, meu parceiro? Vamo lá, moleque bom. Tamo junto. Canal Flávio Rale. É, moleque. Tamo junto. Agora sim tá melhor. Pô, que susto. Ficar jogando a minha boca assim. Vamo lá. Deixa eu preparar aqui já. Vera aí. Chega, galera. Fala, CJ Vlogs, meu bicho solto, cara. Caraca, Max. Tá muito animal, cara. Maxwell's demon has taken bicycle helmet girl to his secret mother ship. Hidden behind the moon. To save her, Captain Faceball Batboy must brave the gold toy building. Olha que louco. Parece quando tu faz isso, mano. Muito bom te ver, CJ. Tá melhor as coisas, meu filho? Tudo bem contigo aí? É nóis, meu parceiro. Se você quiser conversar com o professor, tamo junto aí. Valeu, CJ. É nóis, guri. Ih, tá lagando essa merda? Ah, que parada é essa aí? Caraca. Tá, tá louco? Deixa eu só... Oh, caraca. Deixa eu salvar essa merda aqui. Vou salvar que eu não quero apanhar, né, mano? Deixa eu botar um negocinho aqui. Ih, que bosta... Nunca lagou essa merda. Nunca lagou. Deixa eu ver essa bosta aqui que tá acontecendo. Nunca lagou essa merda. Agora vai lagar? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. O que que tá impedindo? Não. Que merda é essa que tá me tocando esse celular? Jesus Cristo, cara. Que eu sou chato. Caraca, esse pessoal não para de dar WhatsApp no meio do fim de semana. Parece que não tem vida social, cara. Vamos de novo, hein? Vamos lá. Vamos de novo. Vamos de novo, hein? Bom que você tá bem, filhão. Tamo junto, guri. Vamos lá. Salvei o joguito ali. Vamos continuar o jogo. E foi o que eu vou ficar na tirada. Tamo aqui hoje. Galera, como é que tá live aí? Eu não vejo. Vocês são burros pra caraca, hein? Pela madrugada, hein? Opa, vou explorar aqui. Pera aí. Vou dar uma leve explorada aqui no jogo. Caraca, o bicho me matou, velho. Deixa eu botar aqui. Caraca, mano. Mano, que filha da mãe, cara. Quase ferrar, meu parceiro. Vamos dar um 4zinho aqui. Poxa merda. Caramba aqui. Isso. Vamos pegar uma Ingram aqui. Porra aí. Não vai lá. Não vai lá. Os caras são muito sinistro, velho. Bora, Max. Deixa eu tomar um negocinho aqui. Bora, moleque. Olha que louco, cara Quando você paralisa o tempo Os caras voam, cara Que nem papel Cara, que louco, velho Que louco, mano Deixa eu ver como é que tá aqui Pera aí O que se dá nessa merda aqui Deixa eu ver como é que tá aparecendo pra mim aqui na live Bora, galera Dá um oi aí, mano Deixa eu salvar o jogo Antes que eu esqueço Olha o sono gelino Vou vir aqui no meu celular Que tá mais bonitinho É mágica Vamos lá Voltou, Rafa Tamo junto Caraca, mano Olha lá nisso aqui, velho Deixa eu tomar um negocinho aqui Deixa eu salvar essa bosta aqui também Capítulo 2 Que susto Olha isso, cara Eu achei que era maluco, velho Que louco, mano Ah, alguém tirou do maluco Deixa eu salvar o maluco, velho Deixa eu salvar aqui de novo Deixa eu salvar que isso aqui tá sinistro, cara Como assim, eu não posso entrar? Caraca Caraca Olha que louco, cara Parece que era aquela mesma bot que a gente jogou no primeiro jogo, lembra? Você vai dar aquela aqui Olha que poderoso Queường dengadinho Chegou E aí Oh, deixa eu... O que foi? Queường dengadinho Queıjam Que-aqui Bem na cabeça do vagabundo! Caraca, maluco! Caraca, salva essa merda! Que isso, velho! Que jogo louco, mano! Cuidado! Caraca, maluco! 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 Caraca! Caraca, maluco! Caraca, maluco! Caraca, maluco! Caraca, maluco! Caraca, maluco! Caraca, maluco! É que aqui o tempo para mais rápido É uma máfia, cara, dos caras de macacão Onde? Stopa eles! Todos os caras de macacão aqui! Todos aqui! Stopa eles! Uau, velho! Deixa eu salvar isso aqui, deixa eu salvar isso aqui, deixa eu salvar Aqui não tem nada... Pô, eu gosto de explorar o jogo, né? Vai que rola alguma coisinha, né? Calma, calma, vou botar quatro Que filhas da mãe, tu viu ali, cara? Viu o que os caras fizeram, mano? Que trairagem, mano! Os caras tacaram granada em mim, mano! Hum... Olha só, tô todo arregaçado Vá de novo, a droga do boneco lá de novo O garoto bolo Vá de novo Você tem uma nova mensagem Vlad, é eu Onde você está? Eu preciso de você Estou no caminho para o site de construção agora Winterson Eu vou fazer Eu vou pegar o meu telefone Aê! Euiks! Passei muito de fase, moleque! Caraca, moleque! Que jogo louco! A sacadinha pela Massa no lugar do Vinny. Não, Trader, espalha eles! Pegue eles antes que eles saem! Eu ainda estava alguns blocos longe do lugar de Vinny. Eu tive que ir embora. Um de nós, sim. Cresceu na rua. Quem estava conduzindo? Um de nós, eles estão em problemas. Nós temos que eles sair daqui. Fire em casa! Putz que... Caraca, moleque! Que jogo é esse? Eu ainda estava alguns blocos longe do lugar do Vinny. Eu tive que ir embora. Um de nós, sim. Cresceu na rua. Quem estava conduzindo? Você não pode escutar! Caraca! Caraca! Ah, maluco! Muita! Muita! Caraca! 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 Para cá, para cá não tem também. Seu teste será atingido no Citi Moura. Vinny usou o carro de carro estava em frente. Eu tive que encontrar um caminho para a rua. Bastardos! Eu poderia usar o carro! Ah, mano, eu morri, mano. Ah, para que eu não salvei o jogo, cara. Eu não salvei a merda do jogo, mano. Põe um caminho, né? Eu ainda estava um pouco de blocos longe do lugar do Vinny. Eu tive que ir a mover. Pô, eu não estou nem fazendo essa merda, cara. Um dos nossos, sim. O que eu tenho? Cresceu na rua. Quem estava conduzindo? Aqui está! Cão! Corre! Você acha que você pode vir aqui? Você acha que você pode? Ei! Você acha que você pode? Você acha que você pode? Ei! Você acha que você pode? Ei! 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 Eu ainda estava um pouco de blocos longe do lugar do Vinny. Eu tive que ir embora. Um dos nossos. Sim. Cresceu na rua. Quem estava conduzindo? Um dos nossos. Eles estavam em problemas. Temos que eles saírem. Não! Não! Aqui está! Estamos atestando! Não há tanto tempo, os v-tags foram flogando em todos os quartos. Agora, eles ainda são em um quartinho de pior. O monstro do Gros. Ai! Who's the man with nothing to lose? Dick Justice. Stranded in the dark and violet night, Dick Justice, a lone hard-boiled fugitive cop. Vinny's used car lot was up ahead. I had to find a way down to the street. Bastards! I could use some backup! Don't let him go! Caraca, os bichos estão voando, cara. Nada de salvar o jogo. Vamos salvar antes que eu esqueça. O que eu tenho que fazer aqui então, cara? O que eu tenho que fazer aqui? Ah, sim! Como os bons anos atrás, quando nós ainda estávamos pedras... Tome-nos! Olha o buraco, velho. Fica-se! Cochaine! Atenção! Caraca, que jogo é muito bom! Que jogamento está muito bom! E aí Caraca, mano, que jogo é esse? Cara, que jogo é esse? Ok, vamos! Ok, vamos! Ok, vamos para o lote. Precisamos de guardar os russos dos caras. Sim, deixamos de guardar os caras do capitão. Oh, desculpe, desculpe. Desculpe, eu não tenho nada a falar sobre isso. Serias mortas. As aventuras do Capitão Big Head, Doc Niddy. Ei, enough! Nós temos um trabalho para subir. Raining cats and dogs aqui. Foram a rain dog, too. E aí Olha isso, cara! Olha isso, cara! Olha isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou lá! E aí O que é você! E aí Ah mano, não está de onde eu quis te salvar de novo Caraca Cara, que merda Que babaca mano Eu sempre esquecendo de fazer a parada E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver onde que eu me perdi e dá seguimento E aí 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 Caraca, como é que eu tenho que fazer aqui? Que tretinho Caraca, eu tô perdidaço, velho Que merda, velho Que merda, velho Caraca, eu tô perdido, perdido, perdido Caraca, eu tô perdido Caraca, eu tô perdido Caraca, eu tô perdida Vamos salvar o jogo aqui, vamos salvar o jogo aqui, vamos salvar o jogo aqui, chega essa merda, vamos salvar o jogo. Sid! Stop for that но sound?! I can handle myself, come on, come on. Cachoveiro já empurrou cara, olha isso 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 Me perdi legal velho Caraca velho, me perdi Caraca mano, que loucura Caraca velho Caraca velho Caraca velho Caraca velho Caraca velho Caraca Que merda Caraca Que merda Caraca Que merda Caraca 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 Vamos lá, galera. É, nem fala, cara. Aqui eu vim. Isso eu lembro. O que tem aqui em cima? Não, 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 não. putz cara é revoltante cara porra os seus merdinhas porra os seus merdinhas Talka o movimento na sua cara, seu merda oh Bora, galera, toma aí Eu não sei o que tá acontecendo, cara Tá dando uma travada, eu nunca dei uma travada Nesse jogo, cara Eu vou ver o que tá acontecendo Tá dando lag Deixa eu sair aqui, ó Deixa eu salvar aqui É que eu tô usando aquela TVzinha, sabe? Eu não sei o que tá dando lag, cara Nunca deu lag, Max Payne, nunca deu lag Ai, ai Não entendo, simplesmente Não sei por que está dando lag No meio da minha live Que coisa eu vou deixar aqui, ó Vou acompanhando aqui Esse aqui comecei a tocar e começar a fazer A travar, eu vou saber por que Se é realmente o processamento Tá, deixa eu ver se tem O que será que pode estar travando, cara? Nunca travou o Max Payne, cara Nunca travou Ah, talvez eu sei por que Talvez eu sei por que Deixa eu fazer isso aqui, peraí Eu acho que eu sei por que Que coisa, né, cara? Eu acho que eu sei por que Deixa eu ver aqui Deixa eu diminuir É que acho que configurou A configuração aqui Ficou muito alta Deixa eu resolver isso aqui Em três palitos Aqui, não fiz nada Vou botar aqui 1366, 778 Tá estranho isso aqui, pra caramba É muito estranho Não sei por que Cargas d'água Tá tão baixo, cara É que eu mudei O cabo HDMI Botei pra cá Ah, meu Deus Que merda é essa? Cara, tá muito alto isso aqui Bicho do nada É muito alto Será que queimou Uma das minhas memórias? Será? Não pode Senão estaria pitando Cara, que bizarro isso, cara Olha, tudo começou Por causa do meu notebook Por causa do meu Do outro monitor Aqui, ó 30 dias 36 CPU Só Sem abrir o jogo Aí complica, meu parceiro Aí complica Mas vamos tentar de novo Vamos lá Fechar aqui Tentar de novo aqui O meu Max Pay 2 Mas e aí, Alvaro? Como é que foi o dia? Eu sei que não influencia Mas é que aqui Antes estava 1266 Por 768 Agora ele não consegue ficar assim Ele fica 1920 E cacetada Eu acho que isso está puxando também Da placa da Esse acho que certo também Ah, que se dane Vamos lá Vamos jogar Pois é Depois que minha TV tiver que consertar A gente resolve essa merda Vamos ver se Não sei Não fiz nada diferente Vamos lá Vamos continuar Que seja Que merda, hein Caramba, cara Mas é verdade Ele realmente não fica assim, cara Acho que vou ter que reiniciar Meu computador Vou reiniciar Galera, vou sair aqui Vou reiniciar minha máquina E já volto, tá? Está muito estranho isso aqui mesmo Valeu Fiquem com Deus Daqui a pouco tem a segunda parte, tá? Que é fim de transmissão Tchau Tchau Tchau